Fala racers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos começando mais um vídeo para o canal, já chega dando aquele like, curte, compartilha, olha aí Pista fechada, estou no Chevette Racing Fest, deu uma chuvida de manhã, hoje é sábado, deixa eu pegar aqui o meu refrezinho E como está todo mundo parado, fazendo churrasco, ou coisa parecida, eu vou entrar por aqui, olha E seguinte, gurizada, rolezinho nos boxes, daquele jeito, vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui no evento Atenção, atenção Já estão acostumados, como é que é comigo, valeu, pessoal das suas capas aí, olha Lá no final da reta tem uma porta E aí, olha, já chegando aí, em meio ao mar de Chevetes, é Chevette Racing Fest, gurizada Aí, olha Gassetinho, raiz, raiz não, né, coletor do Expert, população e inox Ó o Lamaquete, bem legal aí o Chevette Ó o Chevetteiro aí, como é que estamos, tudo certo? Hoje é Chevette, galera Duas semanas atrás era um mar de Cuca, dessa vez é Chevette A galera dando um rolé com o Chevetinho, gente, esse vídeo vai ficar grande Olha que tubarãozinho, da hora Aí, ó Coisa, lindo o Chevetão Gente, é Chevette para todo lado Tem uma fila aqui, deve ter alguma muvuca aqui, ó, vamos ver Aí, ó Chevette do Tom Clambi Para quem não nos segue no Instagram, lá, já segue Vários vídeos legais desse Chevette aqui Aqui um que, né, dispensa comentários Zé Louquinho Chevette apesão, 20 válvulas aí, ó Tudo que dá nos botões Turbina Prestígio Uma polia da Expert Coletora Zé Louquinho, acho que foi ele que fez Aí, ó, bomba, vários estágios Via Damper Motorão, gurizada Motor para vir para cima E o que mais tem hoje aqui é Chevette Brabo Olha o que tem aqui no cantinho, aqui, ó O sonho do cheveteiro Olha aí, ó Que coisa linda, hein Saca só XC20XE, todo barãozinho Turbina Precision, válvula Tial Coletor de admissão Borboleta, tudo Expert, viu? A flauta, bico da FuelTech Olha aqui, olha o cheveteiro, coletor de inox, tudo que dá E por dentro a gurizada Todo originalzinho, uma EFT 600 e uma Nano controlando Tem que filmar de novo isso aqui Olha o tampa aí Coletor também Expert Xarope, os chevetinhos aqui Olha mais chevete a pesão Ali a galera está mexendo, gurizada Não vou incomodar Mas saca só esse carro aqui, galera TST Que carro lindo É um pesão também, tudo que dá Muito bem montado Coisa linda Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo aí O que é de bonito esse carro Muito legal Olha aí, ó Aí o cheveteiro gosta, ó Coletor xalô Flauta, coletor Tudo Expert Culias Expert Turbina Hosset Pelo tamanho, deve ser uma HX35 Olha, o pessoal está na maldade das HX35, ó No chevetinho Casa bem, galera Aí, ó Mais um chevete Esse aqui é rápido Na verdade, todos esses chevetes que estão aqui, galera São canhão Só pelo que tem ali, já É um coletor antigo da Expert Logo do início Ó, demos o pé quente Demos o pé quente Demos o pé quente Galera, se puxando no chevetão Olha esse chevetinho Deru aqui Que coisinha linda Desafio 6,5 6,5 Vira bem Olha o que que está ligado ali, ó Oi, aí, ó Segue o homem lá Gustavo Moreira Vox Pessoal aí Os cheveteiros Mas eu vou voltar lá naquele chevete muito louco Galera, eu vou tentar mostrar o chevete de todos Mas olha É chevete, querido Olha aí Compound Apesão aí O bebê independente Esse é o chevete com pátio E olha aí, ó Que bonitinho Que barulho que tem o AKP, hein E aqui, ó Galera, o chevete Que era do véio, né Lá do Rio Grande do Sul Coletor de escape Todo o do IT Ali também Lá do RS Carro Esse é o OHC Más rápido do mundo, gurizada Agora Tá nas mãos do Bubba Caiu pra um que é Tão cheveteiro quanto Aqui é o chevete dele mesmo Que ele anda Já foi rei da lista Várias vezes Se eu não me engano Continua sendo Me corrijam aí Se eu estiver errado Todas as peças Feitas lá Pelo nosso amigo Edi Aqui, ó Chevetinho Do Jean Da Mega Esse homem bonito aqui, ó Como é que estamos? Tudo certo? Graças a Deus A expectativa é boa A expectativa é boa? Boa, boa Se for ir pra pista Tô na pista Tô pronto? Só me chamar Olha aí, ó Chevetão AP Daquele jeito Olha o tamanho Da turbina do homem Cilindro Willwood Rollcage Super bem feita FT 550 Esse carro aqui, galera Anda muito E o Jean Tá tocando muito Mas muito O Chevetão Olha que coisa bonitinha Eu curto muito Essa pegada Race No Chevette Esse aí Da Gurizada de Santa Catarina Ali da Olha aí O tubarãozinho Mais um A galera Se puxando Nas montagens Parabéns ao dono OHC Motors By JF Do outro lado Aqui, ó Olha aí A Chevetão Da Gurizada do RS Lá Gurizada do RS Representando Aqui é o Chuck Chevette No interior do Rio Grande do Sul Anda pela área 55 A Pezão Tudo que dá Nos botão Sempre faz bonito Vem representar O Rio Grande do Sul Olha aí Que Chevette Bonito Laranjão Coisa Ousado na cor Mas muito bem construído Esse eu nunca tinha visto Galera Legal do Chevette Fest Que tu vê Muita coisa louca Muita coisa legal Faz um HC Falando A receita da HX35 Se proliferou No mundo cheveteiro Mais legal Né, Gurizada Aí, ó A Pezão Tudo que dá Gente, tô tentando Filmar tudo Vai dar mais de um vídeo Do rolé nos botes Mas é muito Chevette Olha aí, ó Mais um Força Livre Com motor OHC E aqui, carro lá do Leonardo Vem lá pela MDR, né Marcelinho Drag Race Carro aí Que se eu não me engano É um dos carros de rua Mais rápidos do Brasil Todo montadinho Não sei se vai dar pra ver por dentro Todo montadinho É o homem Segue ele lá 7008 Provavelmente todos vocês Já seguem Ele vai pra lá Eu vou pra cá Pra nós não cruzar Um com a câmera do outro Aí, ó Esse aqui, ó Lá da Motor Racing Também do Rio Grande do Sul Uma receita muito legal De cheveteiro Que é pegar coletor de tempra E fazer a base lá E usar Fica perfeito no chevetinho Vai ver que vai ter bastante Mais pra frente Principalmente os carros de rua Aí, o pessoal que faz Como dá Né Que é injetar o carrinho aí Que é gastar pouco É um jeito de fazer Se bem que agora Não dá mais tão barato Tudo certo Olha aí, ó Que coisa linda Pessoal Se puxando aí Na Na chevetalhado Aí, ó O HC Raiz Carburadão 2ETEC Esse aí é Raizaço E aqui do outro lado Gurizada Antes eu Dispersei ali Na conversa Nada mais Nada menos Que o Ligerino Campeão de Armagedon De os dois últimos Chevette Fest Carro aí Que, né Desponta nas listas Pelo Brasil Dispensa comentários Olha a tampa De válvula nova Que ele inventou Aqui Billet Gurizada Que coisa linda Caramba Turbina Prestígio Toda parte De coletor E Né Construção Feita pelo EDI Frentão Vamos pra Chevette 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 Com motor Família 2 Outra receita Maneira De se fazer Chevetinho Eu vou associar Para não esquecer Nesse box aqui É da Família 2 Inspiradinho Família 2 Vamos ver o que eu perdi Desse lado Aqui Tá mexendo Olha aí A B16 Válvula Camuflado Não, camuflado Vou mostrar pra vocês Vamos olhar de longe Pode passar Pode passar Olha aí Camuflado Chevetinho Rodinha de ferro Olha aí Olha Porta mala Aqui Três bombas Tudo que dá A MN Performance Que fez Esse Chevetinho Pra lá De slipper Olha Rodinha De ferro E ó Galera Também tem Exposição Aqui É ó Mais um Chevetinho De pista Pessoal Tocando Louco Aqui Ó HC Também Aí ó Bem legal Vamos pra lá Ou vamos pra cá Aí galera Não tem Eu não sei o que fazer Mas pra tanto lado Que eu vou Isso aí Carcado no chão Nas 17 Olha aí Nós vamos ter que trocar O ditado Aquele Chevette é vida Eu acho Que nós vamos ter que trocar O ditado Pra Chevette Turbo É vida Que é só O que dá Olha aí Mais um HC Coisa linda Esse barulho Curitado Aproveitar Aquele galho Olha o 16V Na milhão Que dupla Que dupla de chevet Gente E é isso aí Curizada Vou ficando por aqui Curte Compartilha Ativa todas Não esquece De seguir nossos Apoiadores É nóis Curizada Em breve Segunda parte Rolendo os box Porque se não Vai dar grande Os vindos Eu acho que vai dar Mais de um Provável Mais de um Já deu Vamos ver Se vai dar Mais de três Porque é Chevette Galera É o mar de Chevette Valeu Apoiadores Que dupla de chevet Que dupla de chevet Que dupla de chevet Que dupla de chevet